Vamos agora começar a nossa conversa com ele, que é mais do que um anjo. É um arcanjo, meu amigo Alex Arcanjo. É um prazer te receber aqui. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia, Edson Vander. Bom dia aos ouvintes. Satisfação e alegria mais uma vez. Pois é. Ô Alex, GAP2, eu já fui informado que foi um sucesso total. Sim, foi ótimo. Muito bom. O pessoal saiu feliz, saiu todo mundo satisfeito. Mesmo resultado do GAP1. O propósito cumprido, as pessoas tiveram suas expectativas correspondidas. Tivemos uma experiência, como eu falei, como sempre digo, não é um curso, mas é uma experiência onde nós falamos sobre o desenvolvimento das pessoas e cumprimos nosso papel mais uma vez, o que nos levou a esse terceiro evento. Pois é. Então vai numa sequência. Qual foi o foco? Vamos recapitular aqui. Qual foi o foco do primeiro? Então, na verdade, o workshop GAP, ele é um workshop único. Então o que acontece? Nós fizemos o primeiro, nós tivemos o número de participantes. No segundo, nós tivemos o mesmo workshop. Então ele é um workshop padronizado. Então para dar oportunidade para outras pessoas. Nós temos outros clientes agora, inclusive pessoas que já estão matriculadas, já fizeram a sua inscrição, para o GAP3. Ou seja, é um workshop, é um curso, é um produto que nós temos no Instituto Arcanjo e que nós sempre faremos esses eventos. Mas é sempre o mesmo workshop. É sempre o mesmo. Isso. Esse é o GAP que é gestão e aperfeiçoamento pessoal e profissional com o objetivo de extrair o todo potencial que o indivíduo possa conseguir colocar em palavras e alinhar a carreira, aquilo que ele faz na vida dele. E nós teremos notícias em breve de um novo workshop que nós já estamos planejando para fazer. Especificamente, já posso adiantar que é sobre liderança, que já é um outro viés, um outro trabalho para aqueles que têm um papel de líder mesmo, especificamente. Que não é GAP. Que não é o GAP. Esse vai ser um outro e aí eu vou vir falar sobre ele numa entrevista aqui com detalhes. Mas o GAP3 já está na ponta da folha. Já está e nós teremos o GAP4, o GAP5 e assim sucessivamente. O GAP3 vai ser mais ou menos quando? Vai ser dia 13 de dezembro. Ah, já está com data marcada. Já está com data marcada. Vai ser no lugar? Lá no Hotel Embaixador e nós já temos inscritos e tem que lembrar que as vagas são limitadas. Pois é, mas quem já quiser se inscrever, como é que faz? Pode ligar no 3622-8140 a partir da 1 da tarde, até as 22, nós estamos lá para receber. Ou então pode mandar um e-mail para assessoria.institutoarcanjo.com.br Beleza. Alex, como nós tínhamos comentado no início do programa, essa questão aí dos diversos problemas, eu falei especificamente na questão dinheiro. Mas dinheiro é apenas, às vezes, a ponta de um iceberg, de uma série de problemas que acabam derrubando a pessoa no que diz respeito ao seu desempenho no trabalho. Desmotivando. Mas existe também um elemento que nós percebemos, que é o pessoal que está no trabalho há muito tempo. Aquele trabalho é monótono. Aquele trabalho não tem como promovê-lo. Aquele trabalho não o satisfaz. Aquilo é um simples ganha-pão. Aquele indivíduo se sente um escravo ali. E o artigo que vai ser destaque do Conexão Itajubá.com.br, você faz uma pergunta. Como identificar se você está motivado em seu trabalho? Na primeira frase você diz, ninguém motiva ninguém. Exatamente. Na última entrevista que nós tivemos aqui, nós falamos sobre essa questão, que a motivação não é externa, ela é interna. Você tem os seus motivos. O que pode ocorrer de pessoas, de circunstâncias que são externas, é você se inspirar em outros, você ser influenciado por outros, você ser persuadido por outros. Mas os motivos todos nós temos dentro do nosso coração, da nossa alma, nós carregamos conosco um senso de propósito, um desejo único de fazer algo e deixar nossa marca, deixar nosso registro aqui nessa nossa pequena existência. Então, o que me levou a escrever esse artigo é exatamente três pontos chaves que nos faz crer se estamos tendo a motivação, ou seja, estamos vivendo os nossos motivos internos dentro das nossas atividades, trabalho ou emprego. O primeiro deles, que os ouvintes poderão depois conferir lá no site do Conexão, é a autonomia. Pergunto aí para os nossos queridos ouvintes, eu tenho autonomia hoje no meu trabalho? Como é que eu sei se eu tenho motivação? Como é que você sabe, pesquisas revelam que aqueles que encontram alegria, satisfação e nem percebem que estão trabalhando, o primeiro quesito que é encontrado nestes é que eles têm autonomia para fazer o seu trabalho. Ou seja, eles não têm uma cultura na organização que é aquela cultura do chefe controlador. Por isso que o papel do líder é fundamental nas organizações. E não há aquele indivíduo que fica, você fez isso? Você fez aquilo? Você tem que fazer assim? Você tem que fazer assado? O tratamento do indivíduo como se ele fosse uma máquina, como se ele fosse uma coisa. E ninguém gosta de ser tratado assim. Nós gostamos de ter autonomia para fazer aquilo que fazemos bem e fazer porque nós queremos fazer. Então, o primeiro ponto para saber se você anda motivado ou desmotivado no seu trabalho é, provavelmente, se você está desmotivado, se você não está se sentindo muito realizado e feliz, é porque provavelmente você percebe e sente que não tem autonomia para fazer o seu trabalho. E isso, às vezes, você tem que fazer o que lhe é pedido e quem sabe melhor do seu trabalho é você mesmo. Então, às vezes, vem o chefe, vem o supervisor ou vem alguém de fora e fala, você tem que fazer assim, mas por dentro você sabe que não é a melhor maneira para o cliente. Então, vem aí a desmotivação por isso. É preciso ter autonomia. E se o cara estiver nessa situação que você está colocando, como é que ele faz? Ele está lá, tem um chefe acima dele que, muitas vezes, em troca de chefia, o novo chefe fala assim, novas diretrizes. E o cara sabe que a nova diretriz não é bem o que o cliente vai gostar. Sim. E aí? É o famoso choque de gestão que ele fala. O pessoal arrumou essa expressão aí. Exatamente, exatamente. Então, a sua pergunta é muito interessante porque nós percebemos que a cultura da organização é definida em parte, com grande parte, pela responsabilidade do líder. Se ele vem com essa perspectiva de a minha cultura é o controle, é mandar, você tem que obedecer o que eu faço porque a minha decisão é sempre melhor, ele não consegue extrair das pessoas o potencial delas. Então, esse líder, na verdade, não é líder. Ele é só um chefe. Por quê? Porque se der uma dor de barriga nele e ele não puder ir na empresa, todo mundo fica perdido. Não consegue fazer. Então, o verdadeiro líder, ele extrai o melhor das pessoas e permite que a presença dele seja irrelevante. Esse é um líder. Porque se ele der uma dor de barriga nele ou ele não puder ir na empresa, a empresa vai acontecer, vai ocorrer as atividades tão bem quanto se ele não estivesse lá. Agora, para o indivíduo, respondendo a sua pergunta, para o indivíduo que está enfrentando esses desafios, é sempre a mesma resposta e simples, é o diálogo. Você tem que sentar e colocar claramente suas expectativas, as suas motivações, porque ninguém tem bola de cristal. Às vezes tem aí um ouvinte ou outro que possa pensar, puxa, mas lá é muito difícil, estou reclamando. Aí você vai e faz a pergunta para o indivíduo, você já tentou conversar com ele? Ah, não, nem tentei porque é muito complicado e tal. Mas se você não conversar, não esclarecer isso, vai ficar sempre essa insatisfação, tanto por aquele que lidera, aquele que está chefiando, ou tanto por aquele que está no trabalho. É preciso sentar e esclarecer as expectativas e criar um acordo aí de ganha-ganha. Falar, olha, essa é a minha maneira de trabalhar, você não está feliz? Então eu preciso procurar outra organização ou me manda embora, alguma coisa assim. É preciso chegar no denominador comum. Isso é muito legal que você está falando, é importante, porque isso nos reporta a um passado relativamente distante. Por quê? Nessa conversa que nós tivemos com o grande Ivan Vilela aqui nessa quinta-feira, nós falamos um pouco sobre a cultura caipira. Mas deu-se, durante as aulas dele, exemplos de povos que foram povos que dominaram o mundo, parte do mundo, e com sucesso. E um deles, o principal deles foi o povo árabe. Os árabes dominaram, de Portugal até Itália, os árabes dominaram aquelas regiões todas. Tem castelos construídos, construíram castelos, implementaram a matemática, implementaram a escrita, as ciências, a arquitetura, a gastronomia. Isso tudo hoje ainda é vivo no mundo e foram povos de uma inteligência extraordinária. Mas qual era o segredo do sucesso desse domínio? O respeito à cultura local. Eles não tentaram, de forma alguma, impor a linguagem, impor a religião, ou impor a própria cultura. Eles adicionaram ao que já existia, em todos os povos dominados, em todos os lugares para onde eles foram, a cultura, usar a cultura de quem estava lá e incrementaram a deles. Ou seja, foi de um crescimento cultural espantoso, isso durou séculos. E talvez, Alex, em uma empresa, essa troca de informações seja importante com quem está já lá há muito tempo, aquele funcionário antigo que sabe o perfil do seu cliente, ele sabe como é que funcionam as coisas, não é isso? Sim. E aí ele pode se sentir com moral para chegar para o seu diretor, seu novo chefe, e fala assim, olha, posso falar, dar uma sugestão? E aí sim, né? Todo bom líder, ele almeja por isso, né, Otávio? Ele almeja que aqueles que estão sob a sua responsabilidade, que eles contribuam, que eles deem as suas ideias, que eles coloquem suas expressões, que eles coloquem tudo aquilo que eles acreditam que vai ser melhor. Isso nos leva a um dos outros pontos da motivação, que é o propósito, né? Para você saber que o indivíduo é motivado naquilo que ele faz, ele não faz o trabalho simplesmente para ganhar o salário dele e pagar a conta. Ele faz o trabalho que ele exerce, para ele há um senso de propósito. Por exemplo, o que motiva aí os ouvintes, né, a ir para a missa no domingo, ou participar de uma ONG, ou fazer um trabalho voluntário? O que leva? Você não ganha nada para isso. Mas por que você faz, faz com alegria e sente grande satisfação em realizar esse trabalho? Porque para você é uma causa, para você é um senso de propósito. Então, espera-se, os grandes líderes hoje reconhecem, os neolíderes, né, os novos líderes reconhecem, que para você ter motivação e você não precisar ficar ali injetando isso, por isso que nós discutimos isso na última entrevista, que não é de fora para dentro, senão o líder tem que ficar ali lembrando todo dia. O propósito já está no indivíduo, o líder não precisa ficar fazendo esse trabalho, ele vai fazer o trabalho, despender o tempo dele, com outras coisas que são mais importantes, que é o cliente em si. E não fica preocupado se o funcionário está alegre ou está feliz. O funcionário tem que vir com essa alegria, ele tem que ter o propósito, mas o líder precisa identificar isso e preparar uma atmosfera para que ele viva isso. Perfeito. E o segundo ponto? Então, o segundo ponto, nós falamos da autonomia, falamos do propósito, o segundo ponto é a excelência. O líder, ele precisa se certificar que aquele que está naquela função, ele tem a competência, a capacidade de fazer com excelência aquilo. Porque às vezes você coloca uma pessoa que está cheia de boas intenções, está cheia de boas ideias, tem o senso de propósito, mas não tem as competências para poder fazer aquilo com propriedade. Vou dar um exemplo para você. Por mais que eu queira ser um jogador de futebol, por mais que eu tenha um propósito, uma causa de ser um jogador de futebol, convenhamos, Otávio. Eu gosto de futebol, mas eu não sou bom em futebol. Eu não vou ser um Neymar, não vou ser um atleta de grande desempenho, porque existem algumas coisas que eu não faço bem na minha vida. E é por isso que nós construímos o Workshop Gap, que é para ajudar as pessoas exatamente a eliminar essas lacunas e você focalizar exatamente em cavar ouro, e ir lá em pegar os seus pontos fortes e descobrir o que você quer fazer com isso e trilhar esse caminho. Dizia Albert Einstein, se você julgar um peixe pela sua capacidade de subir em árvores, ele vai passar o resto da vida achando que ele é um idiota. Então tem coisas, se você sabe nadar bem, então o que você quer fazer com essa habilidade, com essa competência? Você pode ser o melhor do mundo nisso. Vai lá que vai dar certo. Agora, se o peixe quer se engraçar, a escalar uma árvore, ele vai se empenhar muito durante a vida dele, porque ele pode até conseguir, talvez, vamos dizer assim. Mas não vai ser com uma grande habilidade quanto outros animais ou, no caso do mercado de trabalho, outros concorrentes vão poder fazer. Ou seja, quem nasceu para ser peixe não chega macaco. Exatamente. Exatamente. E você precisa descobrir aquilo que você tem. Qual é o pacotinho divino que tem dentro de você? Nós temos que ter essa humildade e lembrar que nós podemos ter uma frase que é muito importante e diz o seguinte, você não pode ser tudo o que você quiser, mas você pode ser muito daquilo que você já é. É você pegar o seu pacotinho divino, como fala lá na parábola, multiplicar os seus talentos. É isso que se espera. Não se espera que você tenha todos os talentos. Olha a diferença. Não se espera que você tenha todos os talentos. Mas seja qual ele você tem, se é um, se é dez, se é trinta, o que se espera é que você pegue esse talento e multiplique. Ao viver esse talento, viver o propósito, fazer com excelência e você tendo autonomia, certamente você vai ser para sempre uma pessoa muito motivada e vai dar uma grande contribuição naquilo que você se propõe a fazer. E vai ser feliz. Com certeza. E vai fazer muita gente feliz também. Isso também é legal. Perfeito, caro Alex. Esse artigo, como já falamos no início, vai estar em destaque entre os artigos do ConexentaJubá.com.br já nesse final de semana. Alex, olha, valeu, viu, cara? Vamos repetir aqui. As pessoas interessadas já no Gap 3, como é que faz mesmo? Pode ligar no 3622-8140 a partir das 13 horas. Pode ligar até as 22. Nós estamos lá até as 10 no Instituto Arcanjo que fica em frente ao Colégio das Irmãs na rua José Joaquim 89 ou também pode mandar um e-mail para assessoria arroba institutoarcanjo.com.br ou então lá no Facebook mesmo, na página do Instituto facebook.com.br Instituto Arcanjo. Perfeito. Alex, foi um prazerzaço. Obrigado, mais uma entrevista muito legal. Obrigado, Otávio. Sempre uma alegria muito grande. Conversei aqui com o Alex Arcanjo que é o diretor do Instituto Arcanjo, parceiro do Conexão Itajubá, dando mais esse show de bola aqui conosco, apesar de não ser um grande jogador de futebol, como ele mesmo confessou. Mas dando esse show aqui para nós falando sobre liderança e falando sobre motivação.